E aí meu amigo, tudo bem com você? Olha, 2023 com certeza foi um dos melhores anos para lançamento de games que nós tivemos recentemente. Desde o começo do ano, todos os meses praticamente teve pelo menos um ou mais lançamento de peso e olha, o ano ainda não acabou e tem um game específico que tá prometendo bastante coisa, que é o Avatar Frontiers of Pandora. É um jogo lançado pela Ubisoft que tem o lançamento previsto agora já para dia 7 de dezembro de 2023. Eu tô bastante ansioso para esse game, não sei se você também está, mas recentemente a Ubisoft divulgou os requisitos para rodar o game no PC e nesse vídeo nós vamos analisar os requisitos, quais são as peças que a própria Ubisoft recomenda para rodar o jogo, tanto no mínimo quanto na configuração recomendada, até mesmo em 4K no Ultra. Então, bora dar uma olhada neste exato momento aqui no site da Ubisoft. Então, vamos lá, eu tô aqui diretamente no próprio site da Ubisoft e aqui a gente vai analisar os requisitos que ela recomenda. Então, vamos lá, já tô aqui no próprio site da Ubisoft, próprio site aqui do Avatar. Vamos analisar e aqui já tem um baita susto, já entra aqui tomando um susto com esse valor de 550 reais pelo game. Claro, essa aqui é a versão Ultimate, a versão mais barata tá só 300 reais. Pechincha, humilde. Mas vamos lá, essa informação não é relevante agora. O que é relevante é a especificação técnica e ela tá lá no final da página. Aqui está, requisitos de sistema para Avatar Frontiers of Pandora no PC. Então, vamos lá, vamos começar aqui fazendo análise do sistema operacional Windows 10 ou 11 com DirectX 12. Bom, isso aí é o padrão, isso aí vai estar presente em todas as opções, isso aí não é uma coisa relevante para esse jogo e é óbvio que ele vai necessitar um sistema operacional recente para conseguir rodar, tá? Agora vamos lá, CPU AMD Ryzen 5 3600 ou i7-8700K. Então, para rodar ali na configuração básica, o mínimo para conseguir rodar o jogo, é um processador intermediário de alguns anos atrás, ou seja, isso aí já não é um bom indicativo, já mostra que o jogo vai estar sim um pouco pesado. Mas ó, aqui tem uma informação muito importante em notas adicionais. Esse é o requerimento mínimo para rodar em Full HD em 30 fps no preset low com o FSR 2 ligado na qualidade, no preset qualidade. Ou seja, com esse setup que a gente está vendo aqui, você vai conseguir rodar em apenas 30 fps no low, que deve ser a menor qualidade gráfica possível, ainda com o FSR ligado. Ou seja, já dá para ver que não vai ser uma experiência tão boa, ainda assim ela é totalmente jogável, principalmente em PCs mais antigos, que é a proposta aqui. Mas ainda assim não é tão antigo assim, eu sei que tem muita gente que está assistindo o vídeo que tem um setup bem mais antigo do que esse, tem bem mais antigo do que um i7 de 8ª geração. Ou seja, se for colocado na ferro e fogo, o i5 de 8ª geração já nem rodaria esse jogo. Lógico, levando ao pé da letra isso aqui, né? Agora a placa de vídeo é uma RX 5700 de 8 GB, ou uma GTX 1070 de 8 GB, ou até uma ARC A750 de 8 GB com o rebar ativado. Bom, aqui a gente já consegue ver que tem duas discrepâncias aqui. A A170 com certeza é uma placa bem mais antiga, ela é uma placa muito boa, mas que foi lançada já faz muitos anos. A RX 5700 XT, 5700 aliás, é a placa de vídeo mais atual. É uma placa de vídeo que a gente pode considerar ela como sendo uma intermediária básica ali. Não pode ser que você considera uma placa de vídeo de entrada, muito pelo contrário. Mas hoje em dia, para os padrões atuais, é uma placa de vídeo já intermediária. E a gente vê que ela está aparecendo aqui com os requisitos mínimos para rodar 30 fps, ou seja, não é um bom indicativo isso aqui. 16 GB de memória RAM em Dual Channel, não menciona a frequência. 8 GB de VRAM, bom, todas as placas que foram indicadas têm 8 GB de VRAM, ou seja, se a sua placa, você está usando uma placa aí com 6 GB, provavelmente nem vai rodar o jogo. E 90 GB no SSD, que também, para os dias de hoje, é padrão. O que eu fiz? Para todas essas configurações, eu montei um setup na loja com um PC montado. Caso você olhe assim, não, beleza, eu quero montar um PC exatamente para rodar com essas configurações, porque eu quero rodar nessa configuração que a Ubisoft está recomendando. Eu montei aqui, montei nesse caso na Kabum, porque foi a loja onde eu encontrei a maioria das peças. Você pode montar aonde você quiser, e eu estou gravando esse vídeo no dia 2 de novembro de 2023. Então é claro que a disponibilidade das peças e os valores podem mudar. Mas aqui eu montei um setup exatamente igual ao que a Ubisoft recomenda. No caso, eles recomendam, não é tão igual assim, na verdade. Eles recomendam um Ryzen 5 3600 ou um i7 8700K. E eu não achei esses processadores sendo vendidos de uma forma fácil para montar o PC. Então eu coloquei um processador que seja semelhante. Eu coloquei um i5 10400F, que tem um desempenho muito semelhante ao Ryzen 5 3600. E uma B560, porque ela estava no mesmo preço que uma H510. Então faz sentido eu ter escolhido a B560. 16 GB, no caso 2 pence de 8, 3200 MHz. A RX 6700, que eu não achei nem a 1.070, nem a RX 5700 nessas lojas para fazer um monte do seu PC. Então eu escolhi a RX 6600, que tem um desempenho muito parecido com a RX 5700, que eles indicam lá no site. Então assim, e tem 8 GB de memória. Então, em relação ao desempenho de placa de vídeo, é praticamente a mesma coisa. Coloquei uma sede SATA de 480 GB. Um watercooler básico. Uma fonte de 500 watts, de boa qualidade, só para alimentar esse computador. E um gabinete que vai ser o meio que o padrão, esse gabinete com 3 ventoinhas frontais. Vai ser o padrão nesse setup todo. E aqui, o valor desse PC à vista é 3200. Então assim, é um PC bem honesto para os dias de hoje, vamos ser bem sinceros. É um PC que vai rodar praticamente todos os jogos que tem no mercado. Agora, vamos para a segunda recomendação aqui, que é o setup recomendado. Que é o que a maioria esmagadora das pessoas buscam rodar os jogos. E aqui, a gente já viu um salto considerável aqui em plataforma. Porque agora nós temos um Ryzen 5600X ou um i5-11600K. E o Ryzen 5600X é um processador consideravelmente melhor do que o 3600, que estava nos requisitos mínimos. E esse requisito recomendado aqui, só para se atentar, é para rodar em Full HD ainda. Só que a 60 fps, no preset alto, ou seja, é muito bom. E mais com o FSR ligado. Ou seja, muito provavelmente, se você quiser abrir mão do FSR, você vai rodar abaixo dos 60 frames. Ou vai ter que abrir mão da qualidade, provavelmente colocar no médio ou coisa do tipo. Placa de vídeo, e aqui pega bastante. É uma RX 6700XT, com 12 GB, modelo de 12 GB. Ou uma RTX 3060 Ti, de 8 GB. Isso aqui pega bastante, porque eu mesmo tenho uma RX 6700XT. E, cara, vou te falar que é bizarro, porque ela literalmente roda todos os jogos em uma ótima qualidade gráfica. E uma taxa de quadros considerável. E aqui a gente está falando que para você rodar, basicamente, travado em 60 fps em Full HD. Ou seja, o jogo está bem pesado. E, como eu falei, vamos torcer para que esse peso todo seja qualidade gráfica, seja recursos novos, seja uma tecnologia, seja um passo adiante nessa questão de desenvolvimento de jogos que a Ubisoft esteja trazendo. E não simplesmente um jogo mal utilizado. Memória RAM e armazenamento se mantém o mesmo. E eu também montei um setupzinho parecido com esse. Nesse caso, foi mais fácil de montar as peças. Ryzen 5 5600X. Coloquei uma A520, que estava... Porque a B550 ou a B450 estava consideravelmente mais cara quando eu montei esse setup. De memória RAM, coloquei os 16 GB, que era o recomendado também. E aqui na placa de vídeo, coloquei a RX 6700XT. Que, aliás, estava por um bom preço aqui na hora que eu estava montando. SSD deu o mesmo. Cooler é a mesma coisa, a gabinete é a mesma coisa. Só a fonte que eu dei uma subida, exatamente, para conseguir alimentar esse setup. E aqui o valor já subiu para 4500 a vista. Vou te falar, se você for me perguntar qual o setup que eu monto hoje em dia para jogar. Cara, esse aqui é o setup que eu recomendo total. Eu acho que as peças estão muito bem equilibradas. Tanto para quem quer jogar em Full HD, qualquer jogo mesmo. Inclusive, esse do avatar que está para lançar. E vamos ser bem sinceros, o Full HD 60 no preset alto, mesmo que você tenha que ligar o FSR, eu acho super honesto pelo valor que você está pagando no setup. Então, assim, é um setup bem, bem interessante. Muito provavelmente, se você já tem alguma peça parecida com essa, só vai ter que fazer o upgrade de alguma outra peça. Ou a placa de vídeo, ou o processador, que aí acaba sendo um pouco mais complicado. Tem que trocar para a sua mãe, às vezes a memória. Enfim, essa é a configuração para rodar o jogo a 60 frames. Opa, pega o direito aqui, volta. Aí, boa. Agora, em Quad HD, vamos ver a bomba. Vamos lá. O processador se mantém, olha só que legal. Ryzen 5 i600X ou i5 11600K. Exatamente porque, quanto maior a resolução, menor o peso no processador. Então, não necessariamente você precisa aumentar o processador. É claro que é interessante que você mantenha o processador no mesmo nível ou nível parecido com a placa de vídeo. Mas, se o foco é games, sempre priorize gastar mais dinheiro na placa de vídeo do que no processador. Como é que a diferença do salto não vai ser tão grande? O Full HD para Quad HD, mantendo 60 fps, mantendo o preset high e mantendo o FSR ligado, faz sentido não mudar o processador. Entretanto, a placa de vídeo aumentou. Agora, é uma RX 6800XT de 16 GB ou uma 3080 de 10 GB. E aqui, já vê que o baque aqui já foi bem maior. O investimento em placa de vídeo já aumentou consideravelmente. Memória se mantém e SSD se mantém. E eu também montei um setup usando essas peças. Ryzen 5600X, agora sim eu coloquei uma B450 porque já faz sentido pagar um pouco a mais. exatamente porque a gente já está montando um setup já mais high-end. 16 GB e coloquei a 3080 aqui, o modelinho da PMY. 1 TB de SSD. Nesse caso, eu mudei o tabu SSD SATA. Agora, eu coloquei um SSD NVMe. Pelo mesmo motivo da placa-mãe, porque a gente já está montando um setup um pouco mais high-end. Faz sentido ter peças melhores. Esse Air Cooler é o mesmo que estava lá no outro setup, infelizmente tem que pôr. E a fonte também, tive que fazer um upgrade para conseguir comportar a 3080. E o gabinete é o mesmo. E aqui está o precinho para conseguir rodar o Avatar Tears of Pandora em Quad HD em 60 frames. Um PCzinho de 7500 reais. Claro, à vista, né? Vou parcelar e a pasta dos 8 mil reais. E agora vem a grande sacada, que é 4K Ultra Specs. E aqui já pode ver que é para rodar em 4K, 60 FPS no preset Ultra e com o FSR 2 no modo Balance. Ou seja, não é no modo Qualidade como estava sendo feito nos outros. Normalmente, o FSR tem o modo Qualidade, Balanceado e Performance. O modo Qualidade, como o nome já sugere, você mantém mais qualidade. Qualidade, entretanto, você perde a performance. E no modo Performance, você ganha mais performance e perde qualidade. O modo Balanceado é aquele meio termo. Ou seja, se você precisar de mais frames, você obrigatoriamente vai ter que jogar para o modo Desempenho. E vai perder qualidade gráfica. Isso aqui já deixa meio que uma margem de interpretação. Que se a gente ativar o FSR no modo Qualidade, provavelmente já vai cair nos 60 frames. O que é bem preocupante. Mas o setup é o Ryzen 7 5800X3D ou o i7-12700K. O 5800X3D é totalmente, não precisa nem comentar, é um excelente processador para jogos. É um dos melhores processadores para jogos que tem. E com certeza ele vai conseguir rodar não só esse, mas com muitos jogos ainda por um bom tempo. Exatamente porque o desempenho dele é muito, muito bom. E o i7-12700K, inclusive é o processador que eu tenho aqui no meu setup, é um processador bem, bem, bem decente. O que pega é a placa de vídeo. RX 7900 XTX de 24GB, ou seja, a placa mais top da AMD atualmente. Ou uma RTX 4080 de 16GB, a segunda placa mais top da Nvidia. Memória e SSD se mantém. E é claro que eu montei um setup para essa configuração. E aqui no caso eu escolhi o site da Pichal, exatamente porque aqui eu achei as peças. Vocês ganham na Kabum, eu não achei essas peças para comprar, para montar esse PC. Eu também fiz o orçamento na terabyte, mas o preço ficou um pouco maior, depois eu vou mostrar para vocês. Mas eu vou usar esse que eu fiz aqui na Pichal como base. Ryzen 7 C 5800X3D. Coloquei um watercooler de 360, uma placa-mãe X570, 16GB de memória RAM, como o próprio jogo sugere. Entretanto, se você está pensando em montar esse setup, eu já recomendo que você monte com 32GB. Isso aqui eu só montei igual que a Ubisoft recomenda. Mas agora é recomendação minha. Se você realmente estiver pensando em montar esse setup, já parta de 32GB. Você vai gastar ali R$280, R$300 a mais, só que vale a pena um investimento extra, tá bom? E aqui está, eu coloquei uma RX 7900 XTX, que só a placa é 8100. Coloquei um SSD de 1TB, um gabinete que comporte o watercooler 360 e uma fontezinha de 850W. E o valor ficou R$12.374 à vista, ou seja, é um valorzinho bem salgado. Aqui na terabyte, o valor do setup ficou em R$15.300. A única diferença, basicamente, é que ao invés de eu ter colocado a 7900 XTX, eu coloquei a 4080, que está R$15.000 mais caro do que a RX 7900 XTX. É claro que tem seus pontos fortes, tem seus pontos fracos, tem essa variação da placa de vídeo. Então faz sentido estar custando mais caro aqui. Mas basicamente, aqui... Ah, claro, aqui eu coloquei o i7 também, ao invés do Ryzen. Então a gente consegue ver os dois parâmetros, o setup Full AMD e o setup Intel e NVIDIA. 1690, 16GB, mesma coisa. Se você quiser montar esse setup, já monta com 32, vale a pena. O SSD, a fonte de 850W e o gabinete. E é isso. Então, esses são os setups recomendados para rodar o Avatar Frontiers of Pandora. Bom, mas é isso. Deixa aqui nos comentários se o seu PC vai conseguir rodar o Avatar Frontiers of Pandora. Ou se você também vai ter que fazer um upgrade em algumas peças. Olha, eu vou te falar que muita gente, com certeza, vai ter que fazer um upgrade. Porque o jogo está bastante exigente, está bastante pesado. Bom, vamos pensar que é por um bom motivo. Vamos imaginar que eles vão trazer uma grande revolução gráfica, mecânicas, um mundo aberto com diversas opções. E não simplesmente um jogo mal otimizado e bugado como, bom, da mesma forma que tivemos excelentes jogos esse ano, também tivemos péssimos lançamentos. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece aqui de deixar o seu like e o comentário e se inscreve aqui no canal para receber mais conteúdo sobre games e também sobre hardware. Beijo na próxima e tchau!